Doutor, recentemente concedemos uma entrevista onde falamos sobre a questão da água aqui em São Pedro do Sul e a questão da água, nomeadamente a sua qualidade para banhos na zona do Inter do Rio e também nas termas de São Pedro do Sul. O Conselhão, o Doutor afirmou-nos que não era colocada lá nenhum tipo de informação a desaconselhar os banhos, uma vez que as análises que tinha na sua posse indicavam que a água tinha qualidade e, portanto, só teria necessidade de colocar algum tipo de informação se realmente as análises apontassem para resultados de fraca qualidade da água. Essas suas afirmações acabaram por ter algum eco, nomeadamente em termos das redes sociais e recentemente vimos algumas imagens publicadas apontando que, para aquilo que poderia ser um fenómeno de poluição nas águas de Vouga, nomeadamente na zona das termas de São Pedro do Sul. Doutor, comentário-lhe merecem esse tipo de afirmações que andaram a circular aí nas redes sociais. Que tipo de informação adicional é que podem dar à população, no sentido de garantir que, realmente, a água é de qualidade. Na zona das termas, a água do Rio Vouga é de qualidade e que as pessoas podem entrar dentro da água sem qualquer tipo de receio. Bem, obrigado pela oportunidade que me dá. Bom dia aos ouvintes da Rádio Lafões. E, de facto, gerou algum sururo a entrevista que fez o favor de transmitir sobre a qualidade da água. É evidente que, às vezes, as pessoas não estão informadas acerca do que é a poluição. E se vêem meia dúzia de folhas em cima do rio, a ir na corrente, já pensam que é uma poluição. As fotografias foram publicadas, eu tive a oportunidade de publicar no meu perfil, em maio do ano passado, fotografias idênticas, dizendo às pessoas que aquilo não era poluição química, era somente o depósito de materiais orgânicos, concretamente, na fotografia que eu tinha, uma espécie de algodão que sai dos sopos e que se acumula e que com o vento se junta. O que acontece com o algodão, algodão, chamo eu, mas aquela espécie de algodão que cai do sopo, acontece também com os plátanos, aquelas bolinhas dos plátanos, acabam por amadurecer e deixar cair as sementes. As sementes voam, e algumas delas voam para os rios, vem o vento do... Nós estamos num válculo, como toda a gente sabe, e vem vento, normalmente, do oeste, e empurra, normalmente, para alguns rasmoínos de água, empurra os detritos que vão pelo rio abaixo. E juntos. Ora, essas imagens são exatamente a aglomeração, a junção de vários elementos dispersos, que sozinhos não fariam efeito nenhum visual, e que, juntos, através do efeito do vento, parecem uma grande poluição, quando, de facto, não são poluição de natureza nenhuma. O facto também de, nesta altura, o rio levar um caudal mais abusivo de água a estar mais parada, também contribui para esse aspecto visual, digamos assim? Pode, pode contribuir porque a corrente é menor. Nem sempre as barragens estão a turbinar, e, se repararem, quando as barragens, quer a de Arcozeu, quer a do Ribeiro de Água Fria, estão a turbinar, a corrente no rio é maior, e, nesse caso, qualquer trito que esteja à superfície da água, corre muito mais velozmente. Sr. Doutor, uma das coisas que, provavelmente, a população terá algumas dúvidas, digamos assim, é que, se a água nas termas, nomeadamente, está em condições, está boa, pode-se entrar nela sem problemas, o que é que, realmente, foi feito para acabar com os diversos focos de poluição que existiam ao longo do curso do Rio Vogue, nomeadamente, aqui entre o centro da cidade e as termas, que existiam vários focos a ir diretamente para o rio, isto era visível, as pessoas viam e comentavam. Portanto, se a água está boa, alguma coisa teve que ser feita para resolver essa situação. O que é que foi feito? Bom, foi feito, e foi feito bastantes coisas. Algumas delas já o deveriam ter feito há mais tempo, mas, pronto, por falta de possibilidade, ou por outra qualquer razão, não foi. O grande problema de poluição do rio era aquele que entroncava no Ribeiro, na zona do, que se chamava Sacorte, que agora é Galca. Aí, juntava-se águas pluviais com águas de saneamento e corria tudo diretamente para o rio. Portanto, o saneamento diluído nas águas pluviais. Aquela intervenção que se fez na Rua de Santo António, que algumas pessoas criticam porque levanta poeira e não se consegue circular tão bem quanto se poderia, essa intervenção foi o ponto principal para começar a despoluir o rio Volga. Porquê? Porque retira do rio Volga quer o saneamento, quer a mistura de águas pluviais com o saneamento. Tudo isso, juntamente com aquilo que se vai fazer ainda, porque isso ainda não resolveu totalmente o problema de saneamento do centro da cidade, mas resolveu uma grande parte, e essa grande parte fez diminuir, porque isto é uma questão de diluição. Nós podemos ter um foco de poluição numa quantidade de água. Se aumentarmos a quantidade de água, a poluição diminui. É o que nós estamos a fazer com uma diferença, é que não mais o saneamento irá para o rio, ele irá sim para estar nas obras do Novo Etá. Portanto, aquele foco de poluição que havia ali na zona do Chão do Mosteiro, que era visível, que passava ali naquela zona, acabou? Diminuiu 60% a 70%. Não acabou. Irá só acabar quando for da Etá. Porquê? Porque há outras zonas de poluição que descarregam para ali, e que ainda não houve intervenção dessas zonas. Mas, portanto, esse foco... Mas, como é uma pequena quantidade, já não causa, digamos, uma poluição gravosa. Em termos de análise, acaba por não ficar poluído esse contínuo. Exatamente. Outros focos que existiam, nomeadamente ali também na zona do Pego, onde havia ali uma... Uma descarga, sim. Há uma estação elevatória que quando... Procaba descargas para ali. Exatamente. Quando avariava, procaba descargas. Houve um cuidado muito maior sobre as bombagens e sobre a eficácia das bombas, de maneira a que elas não parassem. E, assim sendo, temos evitado ao máximo os corrimentos de saneamento para o rio. Há, havia também nas termas, um bypass que, quando a tubagem estava mesmo, 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 cheia e já não comportava mais saneamento, ia para o rio. Também, esse problema está resolvido. Muito bem. Portanto, nesta altura, mesmo sem a obra da nova etária concretizada, há, digamos assim, garantias de alguma qualidade na água do rio Volca com essas intervenções pontuais que foram efetuadas? Sim. E o facto é que os serviços sociais que fazem análises às águas do rio, análises independentes, dizem que a água está em condições, se quiserem, eu posso lhe dar, ou posso lhe ler os dados da última análise que o acesso, D. Lafões, da Administração Regional de Saúde do Centro, nos diz na pesquisa de, eu fiz duas análises, a pesquisa de S.R. coli e de enterococos intestinais, na primeira, o resultado foi de 199 e podia, o valor limite era de 1.800, portanto, há a ver a diferença, na segunda, do enterococos intestinais, é de 161 e o valor limite é 660. Diz inclusivamente que a água é própria para banhos. Portanto, a garantia está dada através... Está dada pelo Serviço Social de Saúde. Doutor, muito obrigado. Nada, eu a que agradeço a oportunidade que me deu de repor a verdade. Muito obrigado. Obrigado.